Mais pá de ingresso para o filme Poder Paranormal. Vamos bater um papo também com o Tiago Lacerda hoje, né? O ator. Manda suas perguntas, pode ser pelo Facebook.com.br JPMoneyShow, Twitter é arroba JPMoneyShow ou pelo e-mail jpshow arroba joventonfm.com.br Ele que está em cartaz com o Hamlet. 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 Hamlet de cheio. Hamlet de cheio. Tiago Rocha. Falamos do Lacerda. Tiago Rocha. É o que tem pra hoje. Muito bom dia, seu José Luiz. Hoje eu estou feliz, viu? Ah, por quê? Porque nasceu nada mais, nada menos que Marina. A filha do meu brother, Rubens Gargalaca, diretor do Mingo Legal. Um beijo pra Marina, tudo de bom. Pra Luciana, mamãe. Mamãe, etc. Tudo de melhor. E hoje tem polêmicas. Polêmicas! Muitas polêmicas hoje. E daqui a pouco eu conto pra você o que está rolando no Mundo dos Famosos. Nossa, vai ser ótimo. Jason March pra começar.